A Ucrânia obteve a libertação da piloto militar Nádia Savchenko numa troca de prisioneiros com a Rússia. A piloto de 35 anos, considerada como heroína nacional na Ucrânia, tinha sido condenada a 22 anos de prisão na Rússia. A sua libertação era exigida por vários países ocidentais e aliviará as tensões entre Moscou e o Ocidente a poucas semanas de um encontro no qual a União Europeia deverá decidir acerca da eventual extensão das sanções a Moscou. A liberdade de Savchenko foi obtida em troca de dois supostos soldados das Forças Especiais Russas, Yevgeny Eerofeyev e Alexander Alexandronov, que se encontravam detidos na Ucrânia e que foram amnistiados pelo presidente ucraniano.